Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o Fabiano Benassi e eu tenho uma pergunta para você. Você desperdiça a sua energia, você coloca a sua energia naquilo que é transitório ou você foca naquilo que é permanente? Hoje a gente vai falar sobre isso. Muitas vezes colocamos a nossa atenção e a nossa energia naquilo que é transitório, naquilo que vai acabar de uma certa forma. E, pô, legal Fabiano, só que a gente nunca vai morrer, as coisas vão mudar, enfim, o mundo que a gente conhece sempre tem alterações e de certa forma tudo é transitório. Mas existem algumas coisas que são permanentes e essas coisas permanentes é que devem ter o nosso foco e a nossa energia. Eu gravei um vídeo passado falando de foco, de atenção e tem muito a ver com essa ideia, porque o que é transitório na nossa vida? Um sentimento é transitório, uma emoção é transitória, uma condição é transitória, um objeto é transitório, uma situação é transitória, enfim, uma história, dependendo do contexto, ela pode se tornar permanente, ela pode ser eternizada através de palavras, de livros, ela pode ser contada através da história e ela se torna algo permanente. Ou aquilo que vem de dentro de você como a sua verdadeira força. A gente chama no Yoga essa verdadeira força, eu já falei no vídeo passado, como sua dada, aquilo que te sustenta, aquilo que te dá sustentação, sua verdadeira vocação para você exercer no mundo, seja para trabalho, seja para a sua vida principalmente. Então, isso é permanente. Só que, às vezes, a gente dá atenção no que é transitório. E, quando você escolhe o que é transitório, muitas vezes você está escolhendo também as coisas que você depende. Então, quando você depende de alguém, ou quando você depende de uma situação, quando você depende de um emprego, de dinheiro, quando você fica dependente, você não tem escolha, você depende daquilo. Quando você depende dos seus pais, quando você depende de uma sensação física, né? Então, o sexo pode provocar isso, a vontade de comer pode provocar isso, você fica dependente, você não tem escolha. Você não é uma pessoa que decide, você é uma pessoa que vai escolher as coisas, mas orientada por aquilo, né? Olhando um pouquinho mais profundo agora, imagina que você tem um pânico, pânico de pegar, ir para lugares altos, né? Pânico de subir, eu conheço uma pessoa assim, né? E, um dia, uma dessas pessoas chegou para mim e falou assim, olha, eu estava indo para um lugar distante, e ela falou assim para mim, olha, mas cuidado lá para eu não ter subido. E eu dei uma resposta um pouco grossa e falei assim, olha, eu não tenho medo de subir, você tem medo de subir. Por quê? Porque a gente acaba fixando a nossa tensão e dependendo daquilo, só que aquilo uma hora acaba, né? Vício, uma hora acaba. Quem fuma, muitas vezes, não sei se você fuma em outro lado, mas quem fuma, você vai fumar, o cigarro vai acabar, aquilo é transitório, uma hora a sensação vai voltar. E esse vício também é transitório, você pode tornar a sua força de vontade maior para fazer com que o seu autocontrole seja permanente. Então, o que é permanente e o que é transitório na sua vida? Você está colocando atenção naquilo que é transitório? Pessoas são permanentes. Objetos são transitórios. Quando você conhece uma pessoa desde criança, ou quando você conhece a pessoa durante muito tempo, passam anos e você percebe que é a mesma pessoa. A pessoa envelheceu, ficou com vulga, mudou de emprego, teve altas e baixas na vida, mas ela continua a mesma pessoa. Talvez ela tenha mudado um pouquinho de ideia sobre um determinado assunto, mudado um pouquinho de opinião sobre algumas coisas, a pessoa não adoleceu. Mas continua sendo a mesma pessoa. Vocês concordam? Isso é permanente. As pessoas são permanentes. O seu coração é permanente. A sua mente, ela é permanente. Agora, o que a sua mente tem dentro dela, não necessariamente pode ser permanente, pode ser transitório. Quando você constrói um sentimento que ele vai aprisionar você, isso é transitório. A raiva que você sentiu em determinado momento com aquela pessoa vai passar. A frustração que você sentiu por não ter alcançado alguma coisa em determinado momento, vai passar. É transitório. Então, esse vídeo é para falar um pouquinho sobre o que é transitório e o que é permanente. E eu vou dar só uma pausa agora, porque eu esqueci qual é a prática. Eu já vou voltar aqui. Bom, como esse vídeo não tem edição, eu tinha pensado na prática para esse vídeo e acabei esquecendo. Então, eu gostaria de dar uma prática para você perceber o que é dentro de você. Não sempre dentro. A ideia de trabalhar com o outro controle emocional não é fora, é dentro. É você, a relação com você mesmo que vai mudar. Então, eu quero que você faça um exercício simples para você perceber as coisas que são permanentes e as coisas que são transitórias. E esse exercício é parecido com uma técnica de meditação, porque ele vai usar a sua capacidade, o seu controle de atenção, de ficar atento. Como que vai funcionar? Você vai sentar num lugar em que você esteja preferencialmente sem nada que possa te atrapalhar. Se tiver um pouquinho de bagulho, alguma coisa, não tem problema. Mas o importante agora é só ser um lugar que você não precisa, não possa se interrompido. Aí você vai sentar, pode pôr as mãos no joelho se você quiser. Se você quiser usar um gesto, como a gente usa dentro da prática, você pode usar esse gesto. A gente chamaria de Liana Mudra. Pode ser esse gesto, colocando a mão direita sobre a esquerda. Mas o gesto é o de menos. O importante é você ficar confortável. Então escolhe aí a sua melhor posição, procura ficar com a coluna ereta, pode encostar se você quiser. E aí você vai fazer uma coisa muito simples, que é o seguinte. Você vai fechar os olhos e durante esse tempo que você está com os olhos fechados, com exceção dos olhos que estão fechados, você vai prestar atenção em todos os seus sentidos. Então você vai prestar atenção em tudo que você está ouvindo, em cada detalhe, do som mais distante, mais baixo, até o som mais forte, mais intenso. Tentar prestar atenção nos sons do seu corpo, observar os seus sentidos, prestar atenção na temperatura, no tato do seu corpo com o chão, com a roupa. Prestar atenção na sua respiração, no ar entrando, saindo, nesse tato do ar, nesse tato interno do ar passando. Prestar atenção no gosto dentro da sua boca. Então, observar todos os sentidos. Você vai fazer isso durante um tempo, entre um a dois minutos. E aí depois, você vai mudar. Depois que passar mais ou menos um ou dois minutos, não precisa contar no relógio, tá? Mas, mais ou menos esse tempo. Você vai trocar a sua atenção e não vai... Você vai ignorar todos os sentidos. Não vai prestar atenção em nenhum dos sentidos. E vai observar apenas o silêncio. Você não vai prestar atenção no barulho. Não quer dizer que só porque tem um barulho externo, você não pode prestar no seu silêncio interno. Pode. Eu vou depois dar uma prática, vou falar sobre yoga no trânsito nos próximos vídeos. No próximo vídeo, né? E eu vou falar sobre silêncio. Mas, agora, o que eu quero que você faça é... Depois que você prestou atenção em todos os sentidos, você está observando por um tempo, volta a atenção pra dentro, ignora tudo isso e volta a atenção pra dentro. E presta atenção durante um tempo, no silêncio. O silêncio, ele sempre está lá. O silêncio é permanente. Talvez, você não esteja percebendo o silêncio, porque o silêncio, ele é algo sutil. Ele depende de você diminuir as suas oscilações mentais e, consequentemente, o seu barulho, pra que você perceba o silêncio. Mas ele está sempre lá. Então, é por isso que eu quero que você se concentre no silêncio. Ele é permanente. E não é pra você fazer silêncio, você não faz silêncio. Você presta atenção no silêncio. Então, o exercício é... Observa todos os sentidos. Depois de um tempo, observa o silêncio. E faz isso entre 5 a 10 minutos. Isso, de certa forma, é um tipo de meditação, porque ela está usando a sua capacidade de atenção, de foco. Depois que você fizer isso, aí se você estiver fazendo antes de dormir, que é um horário bem legal pra fazer, você pode deitar, dormir, ou você pode fazer um momento de pausa do seu dia, junto com aquelas inspirações que eu dei antes, aquela inspiração com ritmo de ontem, falando da raga, onde você inspira e solta o ar devagar de ontem. No vídeo anterior, depende do dia que você está vendo esse vídeo, no vídeo anterior, então inspira, solta, o ar devagar. Você pode fazer essa respiração antes, se você quiser. Mas, faça esse exercício pra você se aquietar. E esse aquietamento ajuda a gente a perceber que é permanente, e não que é transitório. Ok? Então, essa é a prática de hoje. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Não esquece de marcá-la pra receber as notificações, pra você receber, quando eu publicar um novo vídeo, tá? Compartilha, se você acha que isso vai ser legal pra outras pessoas. E curte também, aqui, se você não gostou também, dá uma curtida, pra eu saber se isso está te ajudando de alguma forma. A gente se vê no próximo vídeo de amanhã. Muito obrigado. Amastê.